Nas imagens, o presbítero-geral da Igreja Universal em Angola, acompanhado do presidente do Conselho de Direção em visita missionária à província do Ampo. Uma recepção à altura do regresso da caravana do resgate. Música Depois da província da Huila, o maior movimento de resgate de almas do país chega agora ao Planalto Central. O Bispo Alberto II chamou os presentes a terem o Espírito Santo como prioridade para que não desistam nos momentos difíceis. E quando você ouve a voz do Espírito da fé que está dentro de mim, que você, você se anima e você diz, está ligado, eu tenho que lutar até o fim. Eu tenho que lutar até o fim. Depois do momento da palavra, muitos daqueles que estavam afastados fisicamente e até aqueles que apresentavam debilidade espiritual foram chamados a entregar a vida nas mãos do Altíssimo. Aqui estão essas pessoas que voltaram, meu Pai, voltaram como filho próprio, que nem se preocuparam com aquilo que o Pai ia pensar, mas voltaram, tomaram a coragem de largar tudo e voltar para a Tua presença. Meu Pai, eu te peço, dê força a esse obreiro, ex-obreiro, ex-pastor, ex-membro, que hoje voltou aqui na Tua presença, meu Pai. Que o Teu Espírito possa convoltá-lo, fortalecê-lo e fazer-te um vencedor, meu Pai. Luísa Pinto estava afastada da igreja há mais de um ano. Depois de participar da caravana, garantiu que nunca mais vai colapsar na fé. Estive muito afastada da igreja durante um ano e tal e hoje na reunião da caravana do resgate com o bispo, eu senti uma energia que eu anteriormente sentia e que durante muito tempo eu não senti. Graças a Deus me sinto à vontade e tenho a certeza que já não vou laquear na minha fé e vou continuar firme como antes. Afastada da igreja há quatro anos, Edna Lucas foi convidada por uma amiga para participar da reunião. Hoje, a volta para Deus é uma decisão certeira na vida dela. Nasci, cresci na Igreja Universal, mas infelizmente, a partir de 2019 eu estive afastada. A minha vida não estava bem, aparentemente não estava bem, mas espiritualmente, psicologicamente não. Eu pude perceber que faltava em mim alguma coisa, que é o preenchimento do Espírito Santo. E hoje eu consegui renascer de novo, renascer com o Espírito, consegui preencher esse vazio que estava em mim. Já Maísa, da purificação Marcos, também afastada há um tempo, deixou um conselho a todos que ficaram pelo caminho a voltarem os braços do Pai, tal como ela o fez. Os fiéis da Iurt, na província do Ambo, destacam a visita do seu presbítero como uma mais-valia para a consolidação da obra no Planalto Central. Foi uma bênção a nossa reunião. Recebemos aqui o Bispo Alberto II. Foi maravilhoso. Recebemos a presença de Deus. Muitas pessoas foram batizadas. Nós temos a plena certeza com o Espírito Santo. E estamos muito felizes, esperando uma próxima vez o Bispo Alberto II, aqui na província do Ambo. Tudo o que aconteceu hoje foi só para nos fortalecer. Fortalecer cada vez mais a nossa fé neste lugar. É porque aprendemos que nós somos e devemos ser continuamente uma fonte. Essa fonte que jora água. E para jorar água é salvar almas. Ganhar almas para Jesus. A missão do líder espiritual da Igreja Universal foi além de reuniões eclesiásticas. O Bispo também manteve encontro com entidades da província. Mas este assunto você poderá acompanhar nas próximas programações.